Porque é muito importante a gente orientar a população e, claro, também os donos de academias, de centros de esporte. Porque tem gente, por exemplo, eu não faço parte do grupo de risco, mas ainda não estou me sentindo segura para voltar. Eu posso não voltar e mesmo assim ter meu plano ali garantido? Bom dia. Na verdade, você já trouxe uma boa introdução do nosso objetivo. Essas instituições, elas se juntaram para orientar consumidores e academias. Algumas situações precisam ser tratadas. Esses polos do contrato, eles precisam agora se acertar. As academias ficaram fechadas quatro meses. Então, a primeira providência que nós solicitamos foi que esse prazo, que as academias ficaram fechadas, eles sejam restituídos aos alunos. Isso é, não tem como a gente sair disso. A situação que você traz para aqueles alunos que ainda não têm a segurança de retorno, bom, se o ambiente oferece segurança para retorno dos alunos, esse prazo, em tese, ele não pode permanecer suspenso. Sob pena de colocarmos um peso muito grande nos donos de academia. No entanto, isso é comum, é que a estrutura da academia, ela não comporte o retorno de todos os alunos. A gente sabe que uma das normas sanitárias é o limite dos alunos em até 30% no ambiente. Então, numa situação como essa, em que o ambiente não suporta todos os alunos, também é dever da academia manter suspenso o contrato daqueles alunos para que eles possam retornar somente no momento que for seguro e no momento em que a academia conseguir proporcionar o retorno para todos os alunos. Além disso, além desses dois pontos, que é permitir o retorno, a prorrogação do prazo do contrato, nós também pedimos que todas as academias, todas as instituições, elas mantenham canais diretos de comunicação, telefone, e-mail, WhatsApp, redes sociais, porque tem sido uma reclamação constante à dificuldade dos alunos de conversar com esses estabelecimentos. E, nesse momento, o diálogo é o mais importante para que a gente possa resolver situações como essa e para que isso não vá parar no Poder Judiciário. A gente tem essa questão, né, Tiago, dos 30%, porque, por exemplo, se a pessoa só tem um determinado horário, X, para malhar, por exemplo, 6 da tarde, que é o horário que a academia é mais movimentada, né? E aí, nesse horário, ela não consegue uma vaga, porque está cheio, né? Porque já tem os 30%, porque a gente sabe que também a pessoa tem que agendar diariamente, você não pode agendar já para o mês todo, porque senão você passa na frente de alguns, e aí você tem que agendar diariamente, e nem sempre você vai conseguir agendar a tempo de ir naquele horário. Então, esse canal ali, ele tem que estar aberto para facilitar para o aluno também, né? Até do agendamento, não só do cancelamento, da suspensão do plano, da negociação, mas também do agendamento da aula. Também, também, para todos esses fins, para agendar, para conversar, para negociar, para que a academia esclareça os protocolos que ela está adotando, porque o aluno, ele, primeiro, ele vai querer saber quais protocolos o estabelecimento tem adotado. Então, se a academia, ela não comporta naquele horário que você pode fazer, naquele horário que você contratou, nós entendemos que esses contratos, eles podem ser prorrogados, eles devem ser prorrogados. Em último caso, de todo lado, de todo jeito, de todo modo, em último caso, esses consumidores, eles podem solicitar a extinção desses contratos, ou seja, eu não quero mais ter um contrato, não está funcionando para mim e eu gostaria de ter o dinheiro que eu investi de volta relativamente aos dias que eu fiquei parado e gostaria que fosse interrompida qualquer tipo de cobrança sem que seja aplicada nenhum tipo de multa. Isso também é um direito do consumidor. Mas nós ressaltamos, o ideal é que os estabelecimentos e os alunos, eles cheguem a um consenso para que as academias não fechem, para que no futuro nós possamos sim encontrar locais adequados para a prática da atividade física.